Olá, bem-vindos ao canal aqui, muito obrigado por seguir nosso canal aqui, deixe seus comentários de onde você ouve a gente aí, vê os nossos vídeos e que rádio que opera aqui. Temos uma antena aqui que suporta até 200 watts, é uma antena dual band, é um efeito guarda-chuva, o conector aqui ó, e ela tem próximo de 90 centímetros, é uma antena dual band, tecnologia nossa aqui né, ela se chama penetra, porque penetra em qualquer lugar e recebe sinal de qualquer lugar. Esse cabo aqui a gente tá ligando ele no HT aqui também, pra fazer um teste né, um HT com 1 watt, então a antena aqui ó, cano de PVC, tecnologia nossa dual band tá, vai com suporte de aço aqui ó, de aço zincado, base de alumínio e vai adaptado aqui pra você ligar num aço de TV ó, aí você coloca a altura que você quiser. Olha, estamos aqui embaixo, mas o terreno é alto aqui né, aqui é o lado de diadema aqui, represa Billings, e esse cabo aqui tá com cabo de 20 metros né, tá aqui ó, ligado num rádio aqui ó, 9R Plus, com 1 Watt hein, a gente vai ver aqui ó, potência ó, TX Power ó, 1 Watt. Aceitei né, 1 Watt, dou um exit, e tô acionando duas repetidoras com 1 Watt, aqui tem um outro HT ó, esse aqui é o 9R Plus, ligado na nossa antena aqui também, dual band tá, pra você ter ideia de onde eu tô aqui, ele tá com 10 Watt, você não consegue acionar a repetidora, esse tá com 1 Watt, vamos ver hein ó, vou apertar o PDT na primeira repetidora sem subtom ó, Conectou ó, tá vendo ó, esse aqui é um rádio tipo pai de santo, ele recebe mais um, nossa, aciona a repetidora pela distância, e aqui vamos trocar de frequência ó, se eu trocar outra repetidora ó, essa tá com subtom né, já foi gravado ó, e ele também recebe ó, Talvez se tivesse um terreno mais alto, eu consiga acionar a repetidora, e essa repetidora debaixo da Rancho da Amizade, ele até aciona aqui com Watt, tá aqui na região, mas a outra aqui, não sei onde ela está, sem chance, tá bom? Ó, aciona novamente, e ó, vou sair dela aqui agora, o pessoal começa a me xingar aqui Muito legal né, então, se você precisa de uma antena Dual Band, temos duas versões tá, temos a prova de ligar diretamente no HT aqui, e temos nossas versões para uso fixo, aliás, na verdade são quatro versões de antenas tá, Essa tá ligada, essa tá ligada na nossa antena nova, penetra, que é essa daqui ó, a gente vende bastante, tem outra mais compacta aqui, que é uma Dual Band também, mas aí é outro vídeo, outra história, tá ó, Somos uma empresa de engenharia, projeto 100% nacional aqui, tá ó, também com protetor de água aqui, ela vai com a haste aqui para completar a Dual Band, E ela responde VHFUHF, um abraço e muito obrigado, hein, estamos juntos aí, valeu. Tem bastante coisa aqui, analisador aqui ó, site máximo aqui ó, do cabo da RG58, é, tem bastante coisinha aqui para fuçar aqui ó. Desenamente aqui a antena nova do meu amigo engenheiro, doutor expedito da Sergtec. O modelo da antena penetra, vamos ver como é que eu transfero o áudio, com o Papa Unifog 2, com o Unifog 5, com o Alberto Badosa, vamos ver se o autor da antena consegue meu vídeo, ok? Você deve estar num ponto bom, né rapaz, tem amigo aí de Bauru que não consegue, é, atracar a garça, viu? É, mesmo com a antena, a antena de alto ganho, hein, você tá aí com uma, com a antena que você repostou, com a antena que você tá aí ou... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.